Hoje tem tutorial do saca-rolha e se você ainda não consegue realizar, você vai conseguir depois que assistir esse vídeo. E por quê? Porque eu vou te ensinar de graça e você não vai pagar nada por isso, olha só que beleza. E como você não é boba nem nada, você já vai se inscrever nesse canal, ativar o balangudango e receber as minhas dicas de graça. Por enquanto, tá? Porque depois eu vou cobrar. Quer aprender o saca-rolha? Já aprendeu, mas ainda não consegue fazer? Ou você não sabe nem do que eu estou falando e está aqui de xereta. Aliás, se você for um xereta ou uma xereta, escreve aqui nos comentários pra eu saber. Xeretando. Não precisa se envergonhar, não há nada demais em ser curioso, afinal, isso é uma característica boa. O saca-rolha é um giro intermediário e é um pouco complicadinho de realizar e entender. Porque ele é da família dos berços. Como assim da família dos berços? Eu não vou falar de novo porque eu já expliquei no vídeo do berço, tá aqui no link no card ou aqui embaixo na descrição. Então, se você for uma pessoa curiosa, que quer aprender mais, é só clicar lá e assistir. Gosto muito de você. Bom, vamos parar de enrolar e ir logo pro passo a passo. Para realizar o saca-rolha, eu vou posicionar os meus braços na pegada básica. Porém, eu não travo a minha axila, tá gente? Não posso fazer isso aqui. É só o apoio do antebraço na barra. O braço de fora, a mão de fora fica em cima. Só que eu não vou manter os meus braços nesta altura, como se fosse realizar uma inversão básica. Mas sim, um pouquinho mais alto, porque o giro do saca-rolha, a gente deve puxar o corpo pra cima. Então, posiciona os braços um pouquinho mais alto, ok? Eu vou dar a impulsão com a perna de dentro, dou um passo com a perna de dentro, lanço a perna de fora pra fora e vou desenhar uma circunferência no chão com as duas pernas, tá? Então, eu lanço. Quando eu for com o meu quadril pra frente da barra, eu junto as duas pernas e realizo o giro desenhando essa circunferência no chão. O abdômen deve ficar contraído, o bumbum contraído e as pernas bem estendidas. Então, vamos lá tentar fazer? Os braços posicionados um pouquinho mais alto, piso a de dentro, abro a perna de fora, jogo o quadril pra frente e lanço as duas pernas juntinhas. O quadril, ele tem que apoiar lá na frente da barra, ó. Quadril apoiado. Minhas pernas estão para um lado e o meu tronco está para o outro. Ok? Eu giro nesta posição. Então, vamos tentar novamente. Braço alongado, pisa de dentro, abra de fora e junto. Encaixa bem o quadril, estenda as pernas e contrai o abdômen. Tira um vídeo? Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha ele com mais pessoas, ok? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Sacarrulha de casa com vocês. É, isso aqui é o que sacarrulha faz no nosso braço, gente. Não, tô brincando, eu me queimei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.